Salve, salve, rapaziada! Começando mais um DP Channel e fique ligado no vídeo de hoje porque falaremos do Raul, a situação do volante do Bragantino, também sobre o jogador suspenso por três partidas na Copa Sul-Americana e, claro, uma análise legal do Rodrigo Seixas sobre o que foi a derrota para o Tajeres, fora mais uma premiação na parceria que a gente está aí com o Bruno Tubarão, com a B20. Então fique ligado que está só começando o nosso DP Channel. É isso, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no DP Channel. Antes de mais nada, deixa eu falar rapidinho aqui do Java, da Bragança Películas, você que está querendo colocar aquele insufilme no seu carro, aquele insufilme no vidro, tanto da sua janela ou daquela porta maneirona da sua casa para deixar um conforto térmico ainda melhor. É só ir lá na Rua Itapexinga, na Santa Luzia, próximo ao Mercadão, que você vai ter todas as opções, as diversas opções ligadas às películas para colocar no vidro do seu carro ou da sua casa, lá no Bragança Películas, com o Java. Então não perca tempo. Deixa eu falar aqui do Raul, uma notícia importante. O Raul deve ficar cerca de mais um mês fora, sem estar à disposição do técnico Maurício Barbieri. O Raul, que sofreu uma entorce no joelho esquerdo na partida contra a Inter de Limeira, já está há um tempo no DM, desfalcando o Bragantino e vai permanecer ainda por mais um tempo. Tanto é que o Bragantino acabou fazendo uma troca na lista de inscritos do Campeonato Paulista. No lugar do Raul, eles escreveram o Krigor. Vale ressaltar que o Bragantino pode fazer quatro trocas quando se classificar, quando for jogar as quartas de finais. Quando se classificar, já classificou já, né? Mas aqui ainda tem o jogo de domingo, que deve ocorrer às 8 horas da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Outro jogador que vai perder as próximas partidas do Bragantino, e também ao volante, vai perder as próximas na Sul-Americana, é o Ricardo Hiller. Pelaquela expulsão, por aquele carrinho, com a sola do pé no joelho do jogador adversário lá no Equador, contra o Emelec, o Ricardo Hiller pegou três jogos de suspensão. Vai desfalcar o Bragantino. A gente notou, neste duelo contra o Tajeres, o Rodrigo vai falar um pouco mais, o quanto faz falta o Raul e o próprio Ricardo Hiller, já que o Jadson ainda não está muito bem ambientado. E, para ressaltar, Lucas Evangelista, para ajudar, na verdade, o Lucas Evangelista foi expulso. Então, ele vai ter que jogar com o Jadson Silva e o Ramírez, ou achar alguma outra alternativa. Está cheio de desloques do time do técnico Maurício Barbieri. Bom, e além da expulsão injusta do Lucas Evangelista, porque foi muito injusta, quem viu o lance sabe, que é a arbitragem ruim do senhor Gamboa, o chileno. Depois disso, o Barbieri ainda foi expulso. No final da partida, ele estava bastante exaltado, para falar a verdade. O Barbieri, que deveria dar o exemplo, talvez, ali na beira do campo, os jogadores são jovens, acabam entrando na pilha. O jogo contra os argentinos é um jogo mais intenso, um jogo mais físico. E o Barbieri entrou na pilha do Alexander Medina, o técnico do Tajeres, e também acabou sendo expulso no final da partida. Portanto, quem concedeu a entrevista ao coletivo não foi ele, foi o Claudio Maldonado, auxiliar dele, também chileno. Vamos ouvir um trechinho do que disse o Maldonado após o jogo. Eu acho que a gente esteve muito abaixo do que a gente vem mostrando, até porque a gente não conseguiu impor o nosso jogo, o nosso ritmo, que sempre a gente faz na maioria dos jogos. Além, logicamente, da dificuldade que a gente já sabia, que ia ter jogando contra o Tajeres, pela forte marcação que eles fazem. Então, acho que a gente não conseguiu jogar o que a gente tinha para jogar. Então, acho que isso foi uma dificuldade que a gente tem que esperar que possa melhorar nos próximos jogos. O Bragantino se reapresentou nesta quinta-feira e o Elinho não treinou ainda. Então, é mais uma dúvida aí para as próximas partidas do Bragantino, começando por essa de domingo do Campeonato Paulista, a última rodada dessa primeira fase. E na terça-feira tem o Emelec em casa, jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Tudo vai depender do jogo de hoje à noite, entre o Tolima e o Emelec. Se o Tolima acabar vencendo, abre uma possibilidade ainda de classificação para o Bragantino. Se o Emelec vencer, aí abre vantagem na classificação e complica a vida do Bragantino, que praticamente dá adeus às chances de classificação na Sula. Bom, quem vai falar mais sobre a Sula-Americana é o Rodrigo Seixas. Rodrigo vai chegar no RS Análises com uma análise da derrota por 1x0 do Bragantino, jogando em casa para o Tajeres da Argentina. Acompanhe. Fala Diego, olá pessoas aqui para mais um vídeo no DP Channel. Hoje para a fala da derrota no Bragantino. O Bragantino perdeu por Tajeres em Bragança por 1x0. Isso complicou aí na Sula-Americana, na Bragantino já tinha vindo de derrota para o Emelec lá no Equador. Agora com duas derrotas, lembrando que só passam no grupo, acaba se complicando bastante. Tem agora não muitas chances de classificar. Eu vou aqui comentar sobre essa derrota. Vou começar falando sobre o time do Bragantino que entrou em campo. O time foi basicamente o mesmo, só que teve dois desfalques e que fizeram falta. Um foi o Raul. O Raul segue machucado, ainda vai demorar um pouquinho para ele voltar. Ele não jogou e o time sentiu bastante a falta dele. O outro desfalque foi o Alinho, que também não jogou, ele também está machucado. E no lugar dele jogou o coelho. O Maldonado falou depois do jogo também que acabou escolhendo o coelho e não o Pedrinho, pelo coelho de ser mais agressivo, tem mais essa questão de marcação. Acho que o fato dele ser argentino talvez tenha pesado no confronto contra argentinos. É um cara que briga mais pelas disputas. Não que o Pedrinho não faça isso. Até acho que ele está fazendo até mais do que eu imaginava. Mas ele acabou ficando fora. E o Pedrinho é um cara muito mais ofensivo, mais atacante, mais de finalização. E ele acabou optando por um jogador mais defensivo um pouco. O coelho, que às vezes joga de volante também. E acho que não deu muito certo, porque o Pedrinho foi um cara que participou pouco. E a outra escolha dele para o lugar do Raul foi o Jadson, que acho que fez um jogo bem ruim. O Jadson que até fez jogos bons. Não são só jogos ruins do Jadson. Esse foi ruim, mas na média até que ele tem boas partidas. Mas ontem ele foi muito mal. Ele acertou só 68% dos passes, o que para um volante que vai iniciar jogadas é muito pouco. E ele acabou perdendo a bola 11 vezes, a bola sendo roubada dos pés dele. Então ele acha que foi um jogador que acrescentou pouco para o jogo do Bragantino. Não foi bem na sede de bola. Que foi um problema do Bragantino. Vou usar o campinho aqui para explicar mais ou menos como é que o Tadieles marcava a sede de bola do Bragantino. E também tem um print, algumas imagens do jogo para ilustrar essa situação, que acho que foi fundamental para o jogo ficar mais para o lado do Tadieles do que do Bragantino. Na sede de bola, o Bragantino tentava sair com o Clayton e o zagueiro do lado, o Fabrício Bruno. O outro zagueiro, o Ortiz, abria aqui. Isso com a bola aqui, nessa região. E saindo pela direita. O Ortiz ficava aqui na esquerda. Aqui na direita ficava o lateral. O Edmar subia. Aqui no meio ficava o Jadson. E o time não tinha muita opção, porque o Tadieles colocava um jogador aqui que marcava tanto esse quanto o que estava aqui atrás, para a bola não vir curta. Só em bolas longas. Aqui ficava o Jadson marcado de perto por um marcador. Aqui ficava esse cara no meio do caminho. Aqui do outro lado também ficava um jogador nesse meio do caminho. E aqui ficava um outro mais próximo. Então o Bragantino não tinha muito o que fazer para a saída e não criou soluções durante o jogo para poder sair melhor. Então muitas vezes o Clayton dava um chutão para frente. E o Bragantino tinha que disputar a bola no ataque. E nessas disputas, o Bragantino perdeu a maioria delas. E isso fazia com que o Bragantino perdesse a posse e terminasse o primeiro tempo até com menos posse de bola. O Clayton chutou 22 vezes a bola para frente. E ele só acertou 10 dessas bolas. Isso quando ele não acertava e ainda acabava tendo uma disputa e algum outro jogador pegava a bola para o Tadieles na segunda bola ou numa pressão. Então isso acabou sendo muito ruim no jogo. O Clayton também tentou passes, mas também só acertou 56% desses passes. Então isso foi um problema muito grande do jogo. O Clayton não é bom para sair jogando com os pés. O Bragantino não fez uma boa saída. E o Clayton muitas vezes dá um chutão para frente. Chegou a dar até chutes para lateral em alguns momentos. Não em tiro de meta, mas em alguns momentos que ele foi pressionado na defesa. Então eu acho que isso foi um defeito bem grande do Bragantino no jogo e que incomodou demais o time do Barbieri que não conseguiu sair limpo e por causa disso teve muita dificuldade de criar jogadas. Na hora de atacar, os dois times ficaram em 4-4-2. Só que eu achei o Bragantino assim muito ansioso para atacar. Porque o Bragantino quando pegava a bola pelo lado tocava rápido no Arthur, já tentava o Ítalo, que já tentava o Claudinho, já tentava jogadas ofensivas. Isso acabava não dando muito certo porque o Bragantino pegava a bola e logo acelerava. E nessa acelerada o time do Tadjeri que estava muito bem encaixado taticamente e defensivamente roubava a bola rapidinho. Então o Bragantino desperdiçava muito as jogadas ofensivas e não era o time que sabe ser de ter às vezes um pouco mais de paciência, de procurar criar jogadas e ter um pouco de controle do jogo. E quando o Claudinho vinha nessa região e recebia a bola de costas, os marcadores, principalmente com a bola descoberta, que é quando ele está sem ninguém atrás, quando o zagueiro vai marcar um jogador e não tem apoio atrás, eles chegavam com falta. E essas faltas iam derrubando jogadores, o juiz até marcava as faltas muitas vezes, em outras até nem marcava. E isso foi incomodando o Bragantino, que toda vez que tentavam uma jogada, ele tinha um jogador um pouco mais livre, os zagueiros chegavam com falta. E destaque também para os dois zagueiros, que apesar das faltas foram muito bem, eles sempre fecharam os espaços, sempre chegaram cortando rápido as jogadas do Bragantino. E isso foi com o tempo, não só acabando com a jogada de ataque, mas como deixando o Bragantino desesperado em campo. O Bragantino passou a fazer algumas faltas bobas, o Jadson faz uma falta no final do primeiro tempo e toma um cartão amarelo. E no segundo tempo, o Bragantino toma outros três cartões amarelos e um vermelho. E o Tadieres no jogo não tomou nenhum cartão. É um problema também do juiz, mas tem também a ver com a irritação que o time ficou dentro de campo. E esse jogo do Bragantino nervoso, de pensar pouco, de tentar muitas jogadas na frente, fez o Bragantino criar muito pouco no primeiro tempo. O Bragantino finalizou pouco, levou perigo pouquíssimas vezes e esse jogo ficou muito mais para o Tadieres. Daí você começa o segundo tempo, o Bragantino tinha que ter mais paciência, ajeitar alguns posicionamentos. O Tadieres também levou dificuldade em contra-ataques. O Tadieres acelerou a bola em alguns momentos e nessas jogadas a melhor é uma bola em que o Valois fica de frente com o Clayton em passe com o Ausk. O Ausk aparece ali no meio e tabela com ele. Ele finaliza frente a frente com o Clayton. E é aquela principal jogada, um contra-ataque. O Bragantino tenta uma jogada rápida, eles contra-atacam e acabam criando essa chance. Então o Bragantino sofreu algumas chances também de ataque do Tadieres, mas de certa forma dava para você ter ajeitado o time e começar o segundo tempo melhor, aproximando mais alguns jogadores, pensando mais a bola e usando o melhor meio de campo do Bragantino que praticamente não existiu na primeira etapa. Ele tinha muito de bola na defesa, para o ataque, pensando rápido, perdendo a bola e não criando alguma chance. Só que começa o segundo tempo e o Evangelista é expulso. Quando ele é expulso, o jogo muda totalmente de rumo. Acho que o árbitro foi extremamente rigoroso. É uma falta... Sei lá, dá para você dar um amarelo, mas eu achei ele rigoroso demais. E o Bragantino passa a ter um jogador a menos. Com um jogador a menos, o Bragantino se fecha totalmente, passa a jogar em bloco baixo. Segura o Tadieres. Até que segura bem. Só que eu acho que o Bragantino, nessa de saber sofrer, soube sofrer, só que sofreu demais. Só sofreu no segundo tempo. O Bragantino não finalizou nem uma vez na segunda etapa. Tudo bem, jogar com a menos é difícil? É. Mas acho que dava para ter chegado um pouco mais. Acho que as melhores jogadas são possíveis contra ataques que o goleiro do Tadieres tira, né? Ele acaba saindo da área, o Marcelo Dias, e tira duas bolas, uma que ia chegar para o Claudinho com uma ótima chance de finalizar e ele acaba tirando aquela bola. Mas fora isso, o Bragantino foi inofensivo no ataque. E o Tadieres fez o quê? Pegou a bola para eles, ficou 79% do segundo tempo com a bola e tentou, tentou, tentou. Não estava conseguindo também muito, mas chegou uma hora no final do jogo que acaba tendo uma chance. O Ortiz falha, porque ele demora um pouco para subir na marcação, mas também é algo que pode acontecer e o Tadieres acaba marcando o gol no finalzinho do jogo. Acho que o Bragantino, em alguns momentos, faltou experiência nesse jogo. Se no jogo passado não faltou, nesse eu acho que faltou, que o Bragantino se deixou levar pelo jogo que o Tadieres veio fazer, que era um jogo de muita marcação em cima, forte, fazendo falta toda vez quando via que a jogada podia ser perigosa para o Bragantino. O Bragantino se irritou nesse jogo, começou a ficar muito desesperado para criar chances e depois fazendo faltas algumas mais graves, acabou gerando até expulsão, que, claro, já disse que acho que foi exagerada, mas mostra um pouco do nervosismo do time em campo e o time acabou cedendo. Acho que o Barbieri também entrou muito nessa pilha, achei ele muito descontrolado na beira do campo, por mais que ele estivesse incomodado e é normal até que ele tenha incomodado, mas eu acho que ele passou do ponto. Isso tudo foi incomodando o time que foi perdendo o jogo no quesito tático pelas questões que eu expliquei e também na questão mental. Acho que o jogo para o Tajeres sempre foi acima. O Bragantino, no segundo tempo, também mostrou a irritação do Coelho de ao ser substituído, um time que parecia muito a flor dos nervos, muito incomodado. Tudo bem, também teve o jogador do Tajeres muito irritado, o Fragapanes também saiu super nervoso, mas eu acho que tudo isso acabou incomodando o Bragantino que, claro, tem a partida muito ditada pela expulsão do Evangelista, o jogo poderia ser outro no segundo tempo com o Bragantino chegando mais inteiro no jogo, o Maurício Berber arrumando algumas coisas no time do primeiro tempo para tentar recuperar no segundo, mas com a expulsão o jogo acaba mudando rumo, o Bragantino acho que tem todo o direito e até acho que a razão em reclamar, mas também poderia ter feito o primeiro tempo melhor e ter conseguido mais condições de jogo. Essa aqui foi mais uma análise no Bragantino, até a próxima. Então tá aí, Rodrigo Seixas, valeu, vou falar do sorteio e trazer o resultado mais antes da Farma Sousa, Farma Sousa que é uma farmácia lá de Piracaya que te oferece uma enormidade de produtos ligados aos remédios e também a cosméticos, então não perde tempo não, você que é de Piracaya da região está precisando de alguma coisa, dá um toque nesse WhatsApp aqui porque eles fazem o Disque Entrega, aquele Derivere Maroto que ajuda todo mundo principalmente nesse momento de pandemia. Bom rapaziada, quem compartilhou, quem se inscreveu no canal, na verdade, pelo que eu notei, ele já é inscrito há um tempo, estava concorrendo a este boné e também uma camisa que eu vou pedir para a produção pegar lá a camisa porque eu esqueci, uma camisa legal da B20, do meu parceiro Bruno Tubarão, grande salve ao Bruno Tubarão que está se recuperando aí também no DM do Bragantino, é o Carlos Augusto Menossi, Carlos Augusto Menossi, parabéns, você acabou ganhando esse boné da B20, boné de redinha, cor vinho, bombeta branca e vinho, já dizia Mano Braudo Racionais, aê, The Kings Back, olha aqui, que camiseta da hora, The Kings Back, aqui, isso aí, e quem ganhou foi o Carlos Augusto Menossi, da B20, marca do Bruno Tubarão, do Tuba, parabéns, viu Carlos? E para você que acompanha o canal, acompanhe mais porque em praticamente todos os vídeos estamos aqui com um novo sorteio, eu anuncio antes nas minhas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, assim como o Rodrigo Seixas também, e a gente está trazendo prêmios para você, porque você está ajudando a gente, então você também merece ganhar aquele presentão, e logo mais tem sorteio também oficial do Red Bull Bragantino, então não perde tempo não, então está aí rapaziada, esse foi mais um vídeo, antes de mais nada, mais nada, mais nada, deixa eu falar aqui das lojas da Fanda, dafanda.com.br, é isso mesmo, lá você encontra também uma variedade enorme de moda feminina, então você, mulher que acompanha o nosso canal, ou você rapaz que quer presentear a sua esposa, a sua namorada, a sua mãe, dia das mães está aí, olha o ponto falando aqui, a voz da consciência, dia das mães está aí, então você quer presentear a sua mãe com aquela blusinha, aquela calça, aquele short, a camisetinha maneira, então não perde tempo porque você vai poder presentear a sua mãe, deixar a coroa feliz, e ainda gastar pouco, precinho, naquele jeito, baratinho, e se você for da região e colocar o cupom de desconto, esse aqui, Diego, você não paga o frete, olha que beleza, já é barato, sem o frete, você vai deixar a sua mãe felizona da vida, beleza? É isso rapaziada, valeu por acompanhar mais um vídeo do DP Channel, a gente segue acompanhando os passos do Bragantino que treina nessa sexta-feira, treina também neste sábado pela manhã, e joga no domingo, provavelmente às 8 da noite a federação está para definir o horário deste duelo. Um grande abraço, até o próximo DP Channel, tamo junto!